Transmito a minha saudação do dia nacional do samba em Santos, cidade batuqueira por excelência. Eu sou o império do samba, até morrer. Eu sou o império do samba, até morrer. Se é imperiano, é um caso sério. É preciso ter critério pra dizer que é de lá. Quem não é feliz ainda me acompanha, outra minha termosia, ninguém pode duvidar, mas vou deixar cair. Eu vou deixar cair. Mais uma vez, para mostrar que não é mole de aturar.